Teus olhos meio presos Não param de me ver taça E liso Sente nua O brilho desse teu olho Surpreso O brilho desse jeito 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 Tchau, tchau. 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 Aqui está o topo da Osaka Castle e é realmente vento. Agora, nós estamos caminhando... Onde está isso? Eu acho que é o Peixe Garden, ou algo assim. Não sei. Basicamente, é o jardim de lado da Osaka Castle. Aqui é relativamente mais confortável, sem um monte de turistas. Aqui está o jardim de lá. Aqui está o jardim de lá. Eu já fiz o jardim de lá, que nós vamos fazer para este jardim. É muito legal. Eu acho que é muito bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Who do you think will win? No, she will win. Street Fighter. I won. No, I won. Now we are playing Metal Slug. I'm gonna win again. We are at Shinsekai Street. Yeah, it's where all the cool neon lighting is at. With a fish. Oh, we can see the fish. Yeah, but it's really cool. I'm tired. We're tired. We're gonna have some gyoza. So I would like to see. Some curry sauce too. It's recommended to us by Mu. It's a chow chow gyoza. Very good. We found it. Shoe jie, shoe jie. That is chow chow. Chow chow gyoza. We found you. We are finally at chow chow gyoza. It's a very small place actually. But, my guess is cozy enough. But it's amazing. We want to . We're hanging. We are really beautiful being able to park Options. Tchau, tchau.